Olá galera, tudo beleza? Domingão, dia de pedalar A gente acabou de chegar agora de uma trilha Aproximadamente 35 km De Campestre até Poção Fui até a casa do meu amigo Marcelo Silva E vou deixar aí registrado pra vocês Todo o nosso percurso, nosso pedalzinho de hoje Valeu, acompanha o nosso vídeo aí Tchau 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 Tchau